Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no meu coração dia após dia? Quatro, até quando? Quarto, até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão meu fracasso. Verso 5 do Salmo 13 Eu, porém, confio no teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Amado, amada do Senhor Jesus Meditando nesse salmo que traz uma identificação muito grande Nos momentos de sofrimento Quando a gente olha para ele, a gente diz, nossa, eu já falei isso para Deus, não é verdade? Tem alguns salmos assim que parece que fui eu que escrevi, que foi você que escreveu Salmos são orações, são lamentações, se tornaram hinos que foram cantados ali pelo povo de Israel E até hoje a gente medita nessas palavras e a gente se identifica com elas e se alegra com elas Porque a gente percebe que os homens do passado, eles também viveram e sofreram como a gente Também passaram pelos mesmos dilemas, pelos mesmos questionamentos para com Deus E aí, amado, amada do Senhor Jesus Nessa oração de Davi, a gente olha e aprende que ele passou por uma tristeza muito grande Talvez um estado quase depressivo A gente não pode afirmar porque a Bíblia não afirma isso para a gente Mas quando ele fala de pavores da morte, né Quando ele fala, Senhor ilumina os meus olhos Me parece que ele estava realmente se sentindo no escuro E aí a gente chega à conclusão, através desse salmo e de muitos outros Que ele estava passando por um momento muito difícil E talvez no estado, sim, quase depressivo Eu lia essa semana sobre um relatório da OMS Que dizia que a depressão está se tornando E até daqui a alguns anos irá se tornar a doença mais comum Mais comum do que doenças cardíacas Mais comum do que o câncer, por exemplo A depressão Essa tristeza profunda E que muitas vezes não se resolve Com medicações Com terapias Mas que Jesus cura, viu É Essa é a nossa certeza E já vi Deus curar por muitas vezes Se você está me ouvindo aí E você tem depressão Talvez não com diagnóstico, médico Mas você percebe que você tem algo dentro de você Que você está doente Eu quero dizer a você Como cristã, como serva Como pessoa espiritual que sou O meu Deus, ele cura Mas ele cura toda e qualquer enfermidade Eu não estou aqui anulando A medicina de forma alguma Mas eu também não sou médica Para falar a você Os medicamentos que você tem que tomar Procure ajuda sim E eu sempre que estou aqui falo isso Ou uma coisa ou outra Parecida com isso Mas eu quero dizer a você Como pessoa espiritual Como cristã Que o meu Deus Ele cura Ele cura De transtornos Ansiedade Depressão Enquanto eu estou falando aqui Olha quantas pessoas estão dizendo Eu fui curada Pode entrar aí nas redes sociais e ver Eu creio que o meu Deus Ele faz e ele pode curar Eu vejo o salmista aqui Passando por esse momento De adversidade Ele começou perguntando Senhor até quando Te esquecerás de mim A gente meditou sobre isso ontem Até quando Senhor te esquecerás de mim Sabe o que é isso? É a sensação de estar esquecido Por todo mundo E por Deus Mas aí Deus Ele declara na sua palavra Pode uma mãe esquecer Do seu filho Que gerou no seu ventre Ainda que ela se esqueça Eu não me esquecerei de você Aleluia Deus já mostrou Que não tem possibilidade De ele se esquecer da gente E aí ele faz Uma comparação radical Para a gente Para que a gente entenda No nosso entendimento humano Que é muito limitado Ele pega logo O maior amor aqui da terra Que é o amor de mãe Ele podia ter pego o amor De pai, de irmão O amor de amigo Não Ele vai no maior A gente sabe que o amor de mãe É o maior que tem Aqui na vida E ele vai e compara Com o amor de mãe E ele diz Olha Ainda pode ser Que em algumas exceções Alguma mãe se esqueça Do seu filho Porém Só para você entender Eu comparo com o amor de mãe E se ela se esquecer Eu não me esquecerei de você Ou seja Ele está anulando Todas as possibilidades De esquecer de você Filho amado Obrigada Jesus Porque o Senhor Não se esquece de mim Será que você pode dizer aí Senhor Obrigada Porque o Senhor Não se esquece de mim Aí depois ele fala Senhor Até quando esquecer Esconderás de mim O teu rosto Aleluia Até quando esconderás De mim o teu rosto Era a sensação também De que Deus estava Fugindo dele Olha só Quando a gente Está assim No estado de profunda Tristeza Esse sentimento É muito comum Me parece que ninguém Quer conversa com a gente Me parece que as pessoas Realmente Nos evitam Né Ei Alguém pode te evitar Aqui na terra Mas tem um que está Sempre assim De braços abertos Para você Viu Você está me escutando aí Deus está falando com você Talvez você foi muito evitado Nesses últimos dias Você sentiu mesmo Que alguém cortou caminho Para não falar com você Você sentiu mesmo Que algumas pessoas Nem quiseram atender Teu telefonema Né Você sentiu que Alguém Não deu muita importância O que você falou Mas Deus está dizendo Eu dou importância O que você fala Eu dou importância O que você sente Eu dou importância O que você pensa Aleluia 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 Eu não vou cortar caminho Meu filho Eu não vou cortar caminho Minha filha Para você Do contrário Eu estou dizendo Vem para cá Vem para cá Vem para cá Para o meu abraço Vem para cá Descansar em mim Vem para cá Para debaixo da sombra Das minhas asas Eu sou teu refúgio Eu sou a tua fortaleza Eu sou teu amigo fiel Aleluia Aleluia Tristeza no coração Essa experiência Deus está limpando Deus está limpando Deus está limpando Essa palavra é água Purificadora Você está me ouvindo Ela está te limpando Por dentro Num processo Aleluia Aleluia Você crê nisso É um processo aqui A palavra de Deus Ela vai te dando alívio Ela vai te dando Uma limpeza espiritual Glória a Deus Glória a Deus Tristeza Olha Eu quero Eu estou preparando Aqui Eu estou preparando Um estudo sobre tristeza Mas hoje eu quero Falar sobre alegria Porque não tem como A gente falar sobre tristeza E não falar sobre alegria Né Mas eu quero trazer Semana que vem E eu quero você Acompanhando comigo Esse estudo A gente vai meditar Sobre como o diabo Ele Nos atinge Ele nos oprime Ele Trabalha Para que nós venhamos A nos entristecer Para que a gente Venha a ficar travado Para tudo Ele tira o nosso sorriso A nossa paz E aí a gente não consegue Fazer absolutamente mais nada A gente perde o foco de tudo A gente para De ser produtivo No trabalho A gente não consegue Mais também É Curtir a nossa família E parece que a vida É um lado Em ter sofrimento A gente vai meditar Sobre isso Vai estar meditando Sobre isso Na semana que vem Eu só estou aqui Dando um feedback Para você Para você não perder Porque Deus Quer falar o seu coração Deus quer trabalhar Nas suas emoções Só que você tem que Fazer a sua parte A Bíblia diz Que a gente tem que orar E que a gente tem que vigiar Vigiar Então a gente precisa Está ligado Epa A Bíblia diz que Nós não devemos Ignorar os ardins De satanás O que é ardiz Clarissa Ardiz São Estratégias Ele é Ardiloso Ele 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 usa de Enganos Tá E aí se a gente Ignorar isso A gente vai se perder A gente vai saber Opa Satanás é ardiloso E se eu tenho uma fraqueza Ele vai se utilizar dela Então eu preciso Despertar Para entender Que aquilo Vai me atrapalhar Na minha caminhada E eu preciso Encerrar ali Aquela história E o que eu devo fazer Aí você acompanha Semana que vem Mas vamos lá Vamos meditar aqui Porque o tema É o mesmo Né O salmista Está perguntando Senhor Até quando Eu vou sentir tristeza No meu coração Todos os dias Veja quando a gente Está triste A gente tem a sensação Que aquilo ali Vai se estender Pela vida toda Deixa eu dizer a você Vai ter dias melhores Viu Vai Vão ter dias melhores Amado A Bíblia diz Que o choro Dura uma noite Mas a alegria Vem pelo amanhecer Olha Para de ficar achando Que isso aí Vai ser a vida toda Aleluia 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 Isso só te deixa Mais oprimido Mais amargurado Mais entristecido Dias melhores Estão chegando Para você Você pode dar Um glória a Deus Aí onde você está Aleluia Aleluia Você tem um Deus Você não está Desamparado não Olha aqui Salmo 30 E o verso De número 11 Eu estou falando Aqui de um homem Considerado Segundo o coração De Deus E ele fez Essas perguntas Todas para Deus Ele também Sentia essas aflições Todas Sim Todos sofrem Amado Jesus Jesus avisou Para a gente No mundo Tereis aflições Mas tende bom ânimo Ou seja Deus está dizendo Olha Eu sou Deus Para proporcionar Ajuda Nesses momentos Davi Ele deixa Isso aqui Bem claro E aí Ele diz Olha Senhor Tu mudaste O meu choro Em dança Alegre Afastaste De minha tristeza E me cercaste De alegria Aleluia Aleluia Eu quero dizer Eu quero dizer a você Que o Deus Que restaurou Davi Ele é o teu Deus Aleluia Ele também Enfrentou Uma noite escura Quando ele foi Crucificado Ele foi morto Foi sepultado Mas ele ressuscitou Até Jesus Enfrentou Momentos De tristeza Mas ele Ressurgiu Ele ressuscitou Ele também Teve o momento Dele De dança Alegre Tenha certeza Que você Também O teu choro Também Será transformado Em uma dança Alegre Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Agora deixa eu dizer A você O teu Deus Está vivo Está vivo Olha Deixa eu contar Uma história Para você aqui De uma mulher Uma mulher Que É uma mulher Admirável Uma das mulheres Mais importantes Da história Da igreja Catarina Vombora Ela se tornou A esposa De Martinho Lutero Ela era Uma freira Uma ex-freira Que abandonou A vida No convento E ela Seguiu Os ideais Do movimento Da reforma Uma mulher Corajosa Uma mulher Que era dedicada Ao seu marido E Quando a gente Fala da reforma A gente lembra Logo de Martinho Lutero Mas A gente A gente Precisa Lembrar Também Da mulher Que estava Ao lado Dele Catarina Uma mulher De Deus Uma pessoa Muito importante Também na história Da reforma Da igreja E o interessante E a história Que eu quero contar Para você Sobre tristeza É que uma vez Lutero Estava muito Deprimido Ele não se alimentava Veja Tristeza Passava o dia Trancado No quarto dele Ele Estava tomado Ali por dúvidas Se o que ele fazia Era da vontade De Deus Se não era Meu Deus do céu O que é que O que é que eu devo fazer Por onde eu devo ir Aquilo atingiu A vida dele A mente dele E ele agora Entrou no estado De muita tristeza E Trancado no seu quarto Por vários dias A Catarina Vombora Sua esposa Entra Dentro daquele quarto Vestida de preto E fala com Lutero 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 fica assustado Por que ela está De preto Ela está de luto Alguém morreu E quando ele olha Para sua esposa Muito triste Ele pergunta a ela O que é que aconteceu Minha filha E ela diz Olha Parece que Deus morreu Não é? Por isso que eu estou de luto E ali ele leva um choque Ele abraça Sua esposa Ele sai daquele quarto E ele diz Não minha filha Vá trocar de roupa Deus não morreu Ele está vivo Por que eu estou contando Essa história aqui Para você Para dizer a você Que não precisa Você ficar de luto Nessa tristeza Porque o teu Deus Está vivo O teu Deus Está vivo O teu Deus Está trabalhando Por você O teu Deus Está atento Ao que você está passando Aleluia O teu Deus É Deus Para te reerguer Hoje Lá no salmo 30 O salmista O salmista Ele fala Ele diz Ele diz Ele diz Ele diz Com ele Mudou Mudou Mudaste o meu pranto Minha filha Aleluia 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 Com o nosso Deus Todos os dias São dias de festa São dias de dança São dias de alegria Deus está dizendo assim Olha Enfrenta isso aí Mas enfrenta com a postura De vencedor Enfrenta com vestes De alegria De ânimo De regozijo Na presença do Senhor Deus nessa manhã Está enxugando As tuas lágrimas Aleluia Aleluia Lá no verso 8 O salmista diz assim Contudo o Senhor Mandará de dia Sua misericórdia E de noite A sua canção Estará comigo Olha que coisa linda A oração Ao Deus Da minha vida Louvado Engrandecido Exaltado Seja o nome Do Senhor Jesus Você pode dar Um glória Aí a Jesus Glória a Deus Glória a Deus Senhor Eu quero te pedir Senhor Nesta oração Que nós vamos fazer agora Que o Senhor Inunda Essa alma De alegria Inunde Senhor Deus Da tua graça Do teu amor E se você está perguntando Até quando Senhor Até quando Deus está dizendo assim Eu sou Deus Eu sou Deus Para encerrar Essa história Agora até lá Pode ir trocando De roupa Aleluia Eu te fortaleço E te ajudo Aleluia Pode ir tirando Essa roupa de luto E vestindo Uma roupa alegre Porque eu sou Deus De vitórias 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 Vitórias